A ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ampliou a cobertura obrigatória dos planos de saúde para 29 doenças genéticas. Mais de 42 milhões de usuários de planos individuais e coletivos no país vão poder fazer procedimentos mais complexos, como exames genéticos que detectam câncer de mama e de ovário hereditários. Segundo a ANS, a grande mudança é a definição de critérios para a cobertura desse tipo de exame, que só pode ser prescrito por um geneticista. A medida passa a valer no dia 2 de janeiro de 2014. De Brasília, Ana Gabriela Salles.